O Bessosi não vai ficar, não deu certo, o Bessosi custa 4 milhões para ficar aqui, pega 4 milhões e busca o Dória, então o Grêmio está precisando de um zagueiro. O JP Galvão, eu torço para que ele não fique, porque eu já fui atrás de tentar descobrir se tinha alguma clausa, que ele pudesse ficar baseado em alguma quantidade de jogos, não encontrei essa clausa e tomara que ela não exista. O Grêmio tem uma sequência, por exemplo, de arrancada agora, sábado a final do Campeonato Gaúcho, na terça joga em casa contra o Aspato pela Libertadores, no domingo sai para jogar a estreia do Brasileiro contra o Vasco, aí volta uma quarta-feira para jogar contra o Atlético Paranaense em casa, depois tem Cuiabá em casa e depois sai para jogar contra o Estudiantes La Plata pela Libertadores. Ou seja, você não tem grupo suficiente para ter 6 jogos em sequência. Daqui a pouco a gente vai começar a trabalhar já com a possibilidade do Grêmio, em algum momento, descaracterizar a time. E para descaracterizar a time, você precisa quem está no banco. E aí se você tem no banco o Lucas Bessosi, o Galdino, o João Pedro Galvão e o Nathan Pescador, você não tem ninguém.